Só que mítico, perto da sua casa ali, na Zona Leste, na Bulls, antiga... Ali já fechou ele, ali é bom, hein? Cabral, tio Cabral, Felipe foi fazer o show, pegou o quarto pra nós no hotel, aí levou videogame, levou tudo, caramba, feliz pra caramba, mano, nós tava vivendo tipo... Um rolê, um rolê foda. Obrigado por ter proporcionado isso, porque a gente tava vivendo um mundo artístico e a gente não tinha acesso. E aí, vamos. Aí aconteceu o maior showzão do caramba, a gente foi lá pro meio pra curtir. Aí ele falou, ó, ele deu o acesso todo pra nós, falou, acabou o show, vamos pro camarim. Colou a resenha lá, beleza. Tomar uma. Aí, tá, fui tentar voltar pro camarim. Embarrado? Não vai. Eu falei, não, não, mas eu tô com o Felipe e tal, e eu tava realmente com ele. Eu falei, você não vai, vai ficar aqui. E aí o cara começou a me falar, vai tomar um cacete. Eu falei, mano... O cara falou que você veio a tomar um cacete. Falou, falou, e por nada, mano. Mas você tava sendo ignorante, certeza. Não tava, juro por Deus, mano. Eu tava só... Não sóbrio, mas eu tava bem. Entendi. Tava de boa, é verdade, mano. Eu vou defender igual, ele tava tranquilo. É, eu tô surpresando. O cara tava querendo causar um pouco, né? É, porque tinha rolado um tumulto pra tentar ele... Porque, tipo assim, acaba o show, o Felipe tem muitas fãs, o pessoal quer tirar foto com ele. Então rolou um tumultinho, e eu fui tentar passar, acho que ele tava irritado com alguma coisa. Ele falou, mano, você vai ficar. E, tipo, mano, ele queria me bater de um e coração. E aí começou a juntar muito segurança. E aí eu mandei mensagem, eu falei, mano, o Felipe não vai vir. Eu vou tomar um cacete. Ele vai embora que ele não vai lembrar de mim. Não, mano, nessa hora eu já tava preocupado com você, porque... Não achava que você tava prestes a apanhar, né? Sim. Mas, tipo assim, eu entrei no camarim, e como vocês foram junto comigo, eu falei, pô, cadê os moleques, né? Não, voltou todo e só não voltou eu. Só não voltou o Igão. Eu falei, cadê o Igão, pô? Aí falou, não sei. Aí eu depois deixei ele lá uns 15 minutos pra ele sofrer um pouquinho. Tô brincando. Não, o engraçado foi... Aí quando eu dei uma quietada lá, eu fui lá buscar ele. O engraçado foi que o produtor do Felipe deu um crachá mó pra acessar tudo. Falou, mano, vai lá, Biel. Porque ele tava na função com o Felipe, atendendo os fãs. Deu pro Biel, que é desse tamanho. Falou, vai lá, Biel. Traz o Igor lá. Que essa autorização você vai trazer ele. Aí o Biel desse tamanho. Falou, pode liberar ele aí. O sábado que o segurança fez, olhou o Gabriel assim e falou, toma no seu cú, tira. E deixou o Biel lá também. Aí com os dois, falei, esse. Eu falei, Biel, agora vai apanhar nós dois, Biel. Aí eu já comecei a mandar. Aí eu falei, mano, Felipe, por favor, vai apanhar aqui. Aí ele falou, mano, ele chegou muito bravo lá. Nunca tinha te visto bravo. É, eu não fico bravo. Não, mas eu fiquei bravo pelo jeito que ele tratou. Não precisava, mano, saca? Falei, pô, como é que eu falei mesmo? Não, não vou falar. Poxa, amigão, vamos liberar. Não, porque você ficou bravo. Você, tipo, queria entender o que tava acontecendo. Aí me liberou, xingou o meio mundo e nós voltamos. Não, o cara também, o cara foi cuzão, né? Foi pra caralho. Mas eu não lembro o que eu falei, não. Depois você me falou. Mas liberou o cara. E o camarim foi ótimo. Aí depois ficou eu, o Biel e o Igão com medo de apanhar na porta. Mentiroso, mano. De verdade. E aí, mano, te agradecer mais uma vez por isso. E a gente bateu uma sintonia muito forte desde sempre, mano. Tá ligado? E aí, mano, te agradecer mais uma sintonia muito boa.